Claudinei Pereira Amaral, 35 anos, foi morto com tiros de espingarda na manhã desta quinta-feira 10, no quarto do alojamento em que morava em uma fazenda a 45 quilômetros de Primavera do Leste, na saída para Barra do Garças. De acordo com a polícia militar, o suspeito de ter atirado em Claudinei é o próprio sobrinho, um menor de 17 anos de idade. O sobrinho conta que acordou com os gritos e ficou com medo de entrar no quarto. Por isso, chamou um terceiro colega que abriram juntos a porta. Lá encontraram Claudinei na cama, ensanguentado, com a arma ao lado. O sobrinho afirma não ter ouvido os tiros que mataram o tio, apenas os gritos dele na hora da morte. Segundo o sobrinho, ele veio de Araguaiana há cerca de uma semana a convite de Claudinei para ajudá-lo na fazenda. O menor foi encaminhado à delegacia, juntamente com a arma prendida e os cartuchos encontrados. Me fala uma coisa, você tem alguma coisa a ver com a morte do seu tio? Não. Como foi que tudo aconteceu? Segundo informações, você estava num quarto ao lado, você morava com ele nessa fazenda, e que você teria escutado somente os gritos? Aí eu fui sangrando com ele, nós entramos no microalho e o outro ele estava sangrando. Me fala uma coisa, há quanto tempo você está morando nessa fazenda do seu tio? Não, não sei mais, porque eu fui em Araguaiana dos Capos, não me ajudarei, só que trabalhei de noite e passei a gente com ele. Você nunca discutiu com ele? Nunca te olhou com ele? Não, eu não vou lá. E por que então você está sendo aí o suspeito? Porque você acha que concordar que só duas pessoas dentro da casa, vocês estavam do lado, um tiro de uma espingarda, não é o que faz um barulho muito baixo, você não teve ouvido, nem um barulho, nem essa espingarda. Como é que chama o seu tio? Você imaginava que ele fosse um tiro? E aí, o que foi o quadro encontrado? Você escutou um barulho, e aí, o que aconteceu? Você tem passagem pela polícia, mesmo sendo menor? Nunca. Problema de cabeça, psicológica, nada, 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 nada. Esse foi nos 45 quilômetros de primavera, onde havia acontecido a tentativa de homicídio. Aí, nós nos deslocamos lá, eu juntamente com o saudado Almi, o saudado Nelson, onde chegamos no local, encontrando o gerente da fazenda, o qual passou a situação que na residência morava e se encontrava a vítima, e o suspeito. Aí, eu vou entrar na residência, onde eu deparei com o quarto da vítima, cheio de sangue, sangue espalhado por todo o quarto, e tive a surpresa que ao lado, segundo o gerente, que nos passou, que dormia o suspeito. Que, segundo o gerente que nos passou, o suspeito não ouviu o barulho de tiro. Aí, eu colhei uma informação, passaram para nós que a arma do crime se encontrava embaixo da cama, onde foi encontrada a arma da cama, embaixo da cama, onde, se fosse suicídio, essa arma estaria cheia de sangue. E, na posição que ela se encontrava embaixo da cama, então, foi alguém que atirou na vítima e jogou a arma embaixo da cama. Então, para isso, você deu uma pressão da arma, onde que vai ser o delegado que vai pedir o exame de função digital, mas vai afogar-se. Realmente, o suspeito é o ator. Realmente, o suspeito é o ator.